No Rio de Janeiro, onde uma criança ou adolescente é baleado a cada quatro dias, o grito dos excluídos deu destaque à dor das mães de vítimas da violência do Estado. A reportagem é de Ana Ribeiro. Você tem fome e sede de quê? Eu tenho fome e sede de direitos, eu tenho fome e sede de inclusão, eu tenho fome e sede de acabar com a miséria. Eu tenho fome e sede de uma sociedade que realmente seja igualitária, uma sociedade onde todo mundo possa se alimentar, possa morar, possa estudar. Tenho fome e sede de luta. A gente vê o sistema que a gente vive, a gente vê a condição que a gente tem, a gente vê o assassinato da juventude negra, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. A gente não pode deixar isso barato. Enquanto o desfile militar acontece do outro lado da Avenida Presidente Vargas, o grito dos excluídos se concentra na rua uruguaiana, trazendo na frente as mães das vítimas de violência do Estado. É o grito dos excluídos contra a 7 de setembro, que significa independência. Quer dizer, esse militarismo todo na rua, que a gente sabe que quem nos mata é o braço armado desse Estado, desse sistema, que ele é racista. Então, ficar na frente, de frente para quem nos mata, é isso. É com a nossa cara preta, com as nossas bandeiras, com as nossas camisas, com as fotos dos nossos filhos e dizer para eles, a gente não vai mais admitir. Neste 7 de setembro, faz um mês que Tiago Menezes Flauzino foi executado por policiais na Cidade de Deus. Um mês que esse vazio, porque é uma dor inexplicável, os policiais foram presos, a gente espera que eles vão a julgamento, que eles sejam condenados e responsabilizados. A gente tem as filmagens a nosso favor, que é mais importante também. Eles tentaram manipular a cena, como foi, eles vêm manipulando, mas a gente só está acreditando que vai ter justiça e, na verdade. Além da violência armada, o Estado do Rio de Janeiro enfrenta uma séria situação de insegurança alimentar. Quase 3 milhões de pessoas passam fome por aqui. Nós não temos uma independência completa no Brasil quando nós temos milhões ainda em estado de fome e insegurança alimentar. Então, produzir alimentos, produzir alimentos saudáveis, desenvolver uma nova matriz tecnológica de produção que seja baseada na agroecologia e não nos venenos e nos agrotóxicos, eu acho que isso faz parte do grito, do grito dos excluídos, do grito da sociedade brasileira na organização do processo democrático do país. O acesso à água, outra luta forte no Estado. O povo sente os efeitos da privatização da CEDAI, realizada em 2021. Tem faltado água, tem encarecido para a população mais pobre. E quando a gente vai olhar no interior, por exemplo, na nossa realidade, nós encontramos atingidos pelos próprios empreendimentos da CEDAI, que rompem todos os anos lá em Cachoeira de Macacu, que são agricultores e que estão passando pelo momento difícil porque estão abandonados pelo Estado. As empresas não se responsabilizam, o Estado não se responsabiliza. E esse também é o grito dos atingidos, que soma também com o grito de diversos atingidos no Estado pelos efeitos das mudanças climáticas, por deslizamentos, por enchentes e alagamentos. A CELACIÓN Legenda Adriana Zanotto